Boa tarde a todos, o meu nome é Hugo Domingos, sou um ex-membro do Laboratório de E-Learning aqui da FCT, já não estou aqui a trabalhar há dois anos, mas foi com o extremo agrado que recebi este convite para vos dar aqui um pequeno workshop sobre agregadores RSS e como eles podem ser ferramentas extremamente úteis para a gestão de informação, nomeadamente blogs, repositórios de acesso aberto e assim vos dar aqui algumas indicações como é que podem utilizar estas ferramentas para gerirem a vossa informação académica, profissional e até pessoal. Vou explicar um bocadinho o que é um agregador RSS, o que é isto dos RSS e a minha apresentação está dividindo-me as partes, primeiro de tudo vou estar aqui a dar-vos um pequeno contexto, explicar o porquê da necessidade de utilização destas ferramentas e depois a segunda parte será a prática no qual vou realizar convosco aqui umas pequenas atividades para que vocês possam ativar e instalar um agregador RSS, como podem começar já a adicionar feeds, nós vamos falar sobre isso, e assim criarem um jornal digital online vosso, altamente personalizado, com todas as fontes de informação na web que achem apropriadas para o vosso trabalho, para o vosso estudo, etc. Daí o título da minha apresentação, agregadores RSS para gestão de informação. Isto tem a ver um bocadinho também com uma mudança de paradigma a nível de gestão de informação na web. O modelo clássico, aquilo que nós geralmente utilizamos, é este o percurso. Tenho a necessidade de descobrir um determinado conceito, ou procurar um determinado trabalho, e o que eu faço imediatamente é fazer uma pesquisa no Google, que me vai indicar vários locais na web, seja repositórios, seja sites, seja blogs, e a partir daí o que eu geralmente faço, ou guardo esses recursos e esses hyperlinks na minha lista de favoritos, ou então envio para o e-mail e fico assim com um conjunto de recursos guardado no meu e-mail. No entanto, este processo pode ser rentabilizado e pode ser refinado. E pudermos fazer aqui uma mudança de paradigma, que é, em vez de nós irmos à procura constantemente da informação, é filtrar essa informação, personalizá-la, essas fontes de informação, e agregá-las num centro único. Isto é, o meu agregador de feeds RSS. E essas fontes de informação podem ser repositórios de acesso livre, como por exemplo o Recap, ou repositórios da própria FCT ou ENL, podem ser blogs criados por especialistas, professores, colegas que trabalham na minha área, e eu assim estou a receber constantemente atualizações de ideias que eles partilham nos seus blogs, ou também jornais científicos. Hoje em dia, os RSS feeds estão disponibilizados nesse sentido. Portanto, é este o exercício que eu quero fazer convosco. É mudar um pouco aqui o paradigma da vossa maneira como pesquisam informação e invertê-la. Em vez de vocês irem constantemente a vários sítios procurar informação, é trazer esses vários sítios para vocês com os filtros e assim vocês terem um jornal altamente personalizado e configurado para as vossas necessidades a nível de informação na web. Mas muito bem, o que é que é o RSS? RSS vem do nome Really Simple Syndication, ou seja, é sindicalização realmente simples. Isto é, eu quero-me fidelizar a um blog ou a uma pesquisa avançada num repositório, eu fidelizo-me rapidamente a esse termo e consigo rapidamente agregar, associar e filtrar essa informação para um ponto que é o meu agregador. Praticamente é um protocolo XML, é uma linguagem computacional, obviamente, que permite ao utilizador receber informação em vez de estar a pesquisar através do Google. E permite, como eu já tinha dito anteriormente, agregar diferentes tipos de informação, seja repositórios, seja blogs, seja websites. E é exatamente isso que eu tenho aqui demonstrado neste pequeno diagrama. Várias pessoas publicam, fazem web publishing, reflexão de ideias, etc., ou diários pessoais, ou até mesmo a pesquisa em repositórios por novos artigos científicos ou notícias que estejam presentes nesses repositórios. Em vez de eu ir lá ter com eles, posso canalizar essa informação diretamente para mim. Como? Basta clicar naquele símbolo, e este símbolo é extremamente importante cá em baixo, que é o símbolo do RSS. Sempre que virem esse símbolo disponível, há ali uma feed que vocês podem utilizar e importá-la para o vosso agregador RSS. Muito bem. Agregadores RSS acabam por ser o meu jornal pessoal. Assim como todas as manhãs vou no comboio e leio o metro ou um jornal com várias notícias, eu posso criar o meu jornal digital e consultá-lo logo de início, ou através do meu computador ou do meu iPad, por exemplo, e ver toda a informação que eu quero específica sobre um determinado tema. Seja biologia, seja sobre engenharia, seja sobre ciência neurológica, etc. Posso canalizar a esse ponto e filtrá-la, e criar um jornal extremamente personalizado para mim. A primeira coisa que eu vos queria apresentar, e o primeiro agregador que é talvez o mais conhecido, é do Google, o Google Reader. Como vocês podem ver ali naquela interface, eu vou já aqui indicar, e desculpem-vos, vão já estar aqui a navegar um bocadinho. O que eu tenho aqui no meu lado esquerdo são os vários blogs que eu sigo pessoalmente. E todos esses blogs, sempre que existe uma atualização ou um novo post, são rapidamente visíveis aqui no meu agregador RSS. Portanto, eu posso estar a consultar as notícias de vários sítios, diferentes fontes de informação, está tudo a aparecer num único sítio, e eu posso, ok, esta informação interessa-me, guardo-a, analiso-a, e fica guardada. Esta não, esta não, esta não, ok, esta é importante. E eu assim consigo ter estas diferentes formas de informação. Em vez de estar a consultar, um, dois, três, quatro, tenho tudo agregado no mesmo sítio, e consigo ter logo aqui uma análise completa de tudo o que é que se passou naquele dia, que atualizações existem, etc. E também tem uma vantagem. Eu até, inclusive, posso consultar através do meu dispositivo móvel. Por exemplo, venho de manhã no autocarro ou no comboio da ponte, quero consultar as notícias mais recentes associadas à minha área de especialização científica ou profissional. Posso estar a ver no meu smartphone, no meu iPad, estou a ler ali o meu jornal antes de começar a trabalhar e já tenho estas fontes de informação todas ali agregadas. Mas o Google Reader pode ser uma ferramenta muito interessante, mas pessoalmente a interface não é das minhas favoritas. Portanto, também vou-vos apresentar aqui uma outra ferramenta, que é o Feedly, que tem, como podem ver aqui na figura, tem um display de informação um bocadinho mais organizado e tem um aspecto mais de revista. Portanto, vocês vão-se familiarizar mais rapidamente e ter o acesso a este jornal personalizado com as vossas fontes de informação. E é exatamente os mesmos blogs que eu tenho no Google Reader. Ele vai buscar todos os blogs que eu tenho a seguir no Google Reader e consegue encaixar nesta interface de jornal, que torna a sua leitura e consulta muito mais apelativa, muito mais atraente. E é estas duas ferramentas que vamos trabalhar hoje. Mais uma vez, também está disponível para o iPad e para os smartphones, portanto, posso estar a consultar o meu jornal, assim como estou-me a deslocar de um lado para o outro. Então, vamos lá.